Luciana Abreu exige-lhe 40 mil euros pelo crime de difamação. Em tribunal a defesa da atriz recordou o passado do Luís Costa Real marcado por episódios, episódios de violência. Luciana Abreu está a poucos dias de saber se terá de pagar 40 mil euros ao pai por, alegadamente, o ter difamado. Na passada terça-feira a atriz sentou-se no banco dos réus e ao longo de mais de uma hora o advogado de Luciana tentou provar as falhas de caráter de Luís Costa Real. Para desconstruir a boa imagem com a qual o queixoso se apresentou perante a justiça a defesa de Luciana leu uma carta escrita pela avó da atriz onde, ao longo do texto, dirige várias críticas ao filho. A somar a isto, o advogado leu ainda, em voz alta, uma carta escrita por Luciana quando esta tinha apenas 14 anos. No texto dirigido ao diretor da escola, podia ler-se Tenho medo do meu pai. Já levei várias tareias. Por favor, protejam-me. Não o deixem entrar na escola. Nesta última sessão de tribunal, o advogado de Luciana afirmou que a atriz nunca desejou fazer publicidade negativa sobre o pai e episódios de violência por ele protagonizados. Por esse motivo, manteve-se em silêncio e não prestou declarações à imprensa. Resta saber se estes argumentos vão livrar Luciana Abreu de pagar 40 mil euros por difamação. Olá, bom dia. Muito bom dia. Temos aqui novamente, em cima da mesa, digamos assim, o tema de Luciana Abreu e do pai. Aqui há uma semana, penso eu, que comentámos o facto de haver aqui uma possível reaproximação, mas agora com o que saiu, ele a pedir 40 mil euros por difamação, não me parece nada que isso seja possível. O que é que a ti acha? Eu penso que, naturalmente, que todos nós esperámos, quando houver estas notícias e quando veio ao lume uma hipotética revelação sobre o passado de Luciana, que poderia ter originado a contenda com a mãe e, enfim, aquela saída da mãe de casa, pensei eu, e isso já pensou muita gente, que isso levaria a que a Luciana se aproximasse do pai. Aliás, penso que a Luciana disse à Cristina, exatamente, que via com bons olhos a aproximação do pai. Provavelmente o pai, agora, não verá com bons olhos. Tenho pena que não se entendam, porque em família o menos importante é o dinheiro. Não, mas depois disso, tentaram contactar o pai e o pai disse que está de braços abertos para receber a filha e para se entender. Claro, os braços ficam mais abertos com 40 mil euros. Mas tens razão, Marta, porque nós, isso foi, saiu até numa revista, que ele disse que estava pronto para se encontrar e para falar. Não, não, foi entrevista mesmo aqui ao Correio da Manhã, mesmo ao jornal, em que o senhor diz que de peito aberto, olhos nos olhos, está disponível para estar e acrescenta até que gostaria imenso de conhecer as netas. E agora acrescentou um cheque de 40 mil euros. Agora, ora bem, agora, o que me dá a ideia é que não é isso que vai acontecer e, portanto, o conflito prossegue. Eu creio que a Luciana está a fazer uma boa acusação, por exemplo, estes documentos a que nós tivemos acesso, ou soubemos, são, de facto, de alguma maneira, reveladores que as coisas eram muito complicadas no relacionamento com o pai, por exemplo, aquela carta aos 14 anos, dirigida ao diretor da escola, pedindo para o pai não entrar, porque era à miúda, às vezes, agredida e tal. Portanto, é revelador. E mais a carta da mãe do senhor, dizendo que era um mau pai, que a mulher até poderia ter defeitos, e, de facto, há já uma condenação por violência doméstica. Agora, a questão aqui é um bocadinho esta. Quer dizer, os tribunais têm que decidir, em rigor, ou melhor, o tribunal, com aquilo que lá está. E o que lá está é alcoólico e consumidor de drogas. E, portanto, é preciso fazer a prova disso. Ah, pois, são coisas diferentes. Violência. Mas violência, ele até já foi condenado. E estas cartas têm alguns imedicados, certo? Agora, tem que provar que era mesmo alcoólico inteira. Mas uma vez que foi ele que a colocou em tribunal por difamação, mesmo que a Luciana queira uma reconciliação... Pode sempre acontecer. Pode sempre acontecer. Há sempre as acariações entre as partes. Agora, na verdade, o que me parece é que este senhor tem todo o direito a limpar o bom nome dele, se realmente as acusações da Luciana foram apenas fundadas parcialmente, porque ter atos de violência, ser negligente com os filhos, não significa necessariamente que tenham passado de álcool e drogas, não é? Pode ser circunstancial. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Até pode ser, note-se, estou a falar especulativamente, que o senhor sei ou tenha ou fosse, à data dos factos, alcoólico e consumidor de drogas. Mas é preciso provar, repito. Claro, exatamente. É preciso provar. Mas o que me parece aqui, dizendo eu que o senhor tem direito, de facto, à defesa do seu bom nome, acho que seria mais importante a reconciliação com a filha e ver as netas e depois a própria Luciana teria o cuidado de fazer um comunicado repondo a situação. Pois isto, parece-te que isso é possível? Olha, eu continuo a bater a mesma tecla, que é, há coisas da vida íntima das pessoas que, por verdade que seja, que o senhor fosse alcoólico, vamos supor que era verdade, que era alcoólico e que era ligado aí às drogas. Essas coisas não podem ser cá para fora, porque isso traz grandes danças às pessoas. Mas é a vida real. Mas nós não podemos publicamente dizer esta pessoa é drogada, esta pessoa é alcoólica. Continuamos no politicamente correto, que nada se denuncia. Mas denunciar é uma coisa. Não, quer dizer, desculpa lá. Denunciar publicamente é outra. Não, desculpa, uma figura pública, uma figura pública, e eu contra mim falo, porque não sou perfeita, não tenho uma vida perfeita e também tenho os meus colheres de vidro, mas de facto, uma figura pública, quando aceita, quando aceita realmente o lado da fama, o lado bom da fama, tem que aceitar o mal. E se isso permite que as pessoas partilhem o seu lado bom, que entrem nas suas casas, que vejam a sua vida, e essas coisas também têm que permitir isto. E que não te esqueças que os jornalistas têm acesso às audiências. Mas uma coisa é os jornalistas têm acesso. Isto ia acabar por responder a público. A outra coisa é a Luciana dizer publicamente. Mas isto está nos processos? Se calhar um pouco. Isto está nos processos? Deixe-me só dizer que, com toda a certeza, o Tribunal vai tentar o acordo, que até pode suceder, mesmo parecendo que as pessoas estão um bocadinho estranhas, ou pelo menos com este pedido dos tais 40 mil, mas isto já é antigo, creio eu, não é? E, portanto, se há até estas declarações de alguma aproximação, e como reza aquela velha máxima jurídica, antes um bom acordo que uma má demanda, e, portanto, pode ser que o próprio Tribunal concorra de alguma forma. Não vou dizer para grandes beijos e grandes abraços entre pai e filha, que era o desejável para todos, porque não, também, mas pelo menos para evitar que haja uma solução. E a Luciana já está com tantos problemas, tanta coisa, é com a mãe, é com a irmã, agora é com o pai. Eu sou só a Luciana, não livraram-lhe isto tudo. A prima foi com o pai, depois então com a mãe e com a irmã. Continua a dizer que se puder haver uma conciliação e depois a Luciana esclarecer tudo, seria o ideal. Seria o ideal, claro. E se calhar fará. Porque uma história, quando começa, tem que acabar, não é? Tem que ter um fim. Vamos passar então.